Boa tarde, tá chegando a hora, hein, torcida? É, agora a gente vai fazer uma conexão local mesmo. Aqui do lado, o Renato Cury tá no monobim pra gente falar da venda do Brenner pro Cincinnati, time da Liga Americana de Futebol. Pegou todo mundo de surpresa ou não, hein, Renato? Ah, pegou, hein, Andréoli? Principalmente por ser uma liga não tão reconhecida pela classe futebolística mundo afora. Esperava-se que o Brenner pudesse ir pra Europa, por exemplo. Jogador de 21 anos, mas proposta muito boa pro São Paulo. Logo de cara, 13 milhões de dólares. E se ele completar 10 jogos, mais 2 milhões de dólares, seriam 15 milhões de dólares, cerca de 80 milhões de reais. Ele não participou do treino ontem. E o Thiago Volpi, goleiro, também não participou. Mas o Volpi não participou por dores nas costas. Surgiram nas redes sociais especulações de que o Volpi também estaria de saída. E a gente conversou com o staff do jogador que nega veementemente ele estar à disposição. Participou do treino hoje. Sobre novos técnicos. Guilhermo Barros Esqueloto, que treinou o Boca Juniors, foi vice-campeão em 2018 da Libertadores. E Hernan Crespo, do Defensa e Justiça, são os nomes de momento no São Paulo. Andréoli. Valeu, Renatão. Obrigado pelas suas informações. Vai se proteger que a chuva está aumentando, rapaz. Ô Caio, o São Paulo sempre foi conhecido por fazer boas vendas. Dá para chamar essa venda de boa, precipitada? Como é que você vê? Não, acho que muito boa. Pelo momento financeiro, o São Paulo precisa fazer caixa. É por o Brenner já ter encontrado um nível de evolução bem legal. E eu não sei o quanto ele ainda consegue evoluir para jogar no time de ponta da Europa. E porque a temporada está no final. O São Paulo já tem a vaga na Libertadores quase garantida. Então, acho que foi bom para todo mundo. O câmbio acaba dando uma ajudada agora, né? Porque faz o quase vencer. Isso é o diferencial, né? Aí vai lá para 80 milhões, é muito dinheiro. Boa.